Eis-me aqui com minhas fraquezas, diante da tua grandeza Que se vê o coração nascente, o corpo responde ao meu amor Somo agora este coração, que já sei o vosso, não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional, o Espírito Santo pode só chegar E fazer morada, e fazer morada, o Espírito Santo mora em mim O meu coração é o teu lugar, faça morada, eu te convido a nunca mais Me deixar aqui, faça morada em mim, faça morada em mim Em meu coração é o teu lugar, faça morada, o Espírito Santo mora em mim Em meu coração é o teu lugar, faça morada, eu te convido a nunca mais Me deixar aqui, faça morada em mim, faça morada em mim Faça morada em mim, faça morada em mim Em mim Eis-me aqui com minhas fraquezas, diante da tua grandeza O que se vê o coração nascente, o corpo responde amada em mim Somo agora este coração, que já sei o vosso, não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional, o Espírito Santo vem só chegar E fazer morada, e fazer morada, o Espírito Santo mora em mim Em meu coração é o teu lugar, faça morada em mim, faça morada em mim Eu te convido a nunca mais me deixar aqui, faça morada em mim Faça morada em mim, faça morada em mim Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim E meu coração é o teu lugar, faça morada em mim O meu coração é o teu lugar, faça morada em mim, faça morada em mim em mim faça morada em mim faça morada em mim em mim